Aê, papo reto pra não falar que depois não avizou, hein? O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único, mano. Aê, concorrência, vai tomar o cu e escuta como que se faz, tá ligado? Esse é o brabo, DJ Serpinha, só mandelão, só putaria, original. Fala bem, fala bem, fala bem, fazendo a posição, jogando assim. Vai tacando o bucetão enquanto eu aperto um fininho. Melhores amigos podem postar aquele videozinho, então se prepara e vem fazendo assim. E se é o DJ Serpinha, o moleque é boladão. Aê, Felipe Único, aê, faz a pose. Olha o flash que eu tô gravando, você pagando um boquete. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando um boquete. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando um boquete. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando um boquete. Eu gosto demais da mala, maravilhosa sentada na vara. Eu gosto demais da mala, maravilhosa sentada na vara. Maravilhosa sentada na vara. Maravilhosa sentada na vara. Maravilhosa sentada na vara. Maravilhosa Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, me comprometer Isso não vai dar, mas se quiser fuder Eu vou tacar, eu vou ralar Eu vou tacar, eu vou ralar Eu vou tacar, eu vou ralar Não vou liga pra você Eu vou tacar, eu vou ralar Tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar Não vou liga pra você Eu vou tacar, eu vou ralar Tu vai se fuder Eu sei que isso vai passar Uma hora ela vai parar A mãe já sabe mas não quer falar O bene para só dela chegar Homem só banca se for pra traçar Ela tá quieta, ela tá quieta A mãe já sabe mas não quer falar O bene para só dela chegar Homem só banca se for pra traçar Ela tá quieta, ela tá quieta Ai, vou te botar sem dor Sem dor Ai, joga você tá louquinha de lol De lol Ai, vou te botar sem dor Sem dor Ai, joga você tá louquinha de lol De lol Ai, joga você tá louquinha de lol